O homem não apareceu mesmo, né? Nem apareceu, me deu notícia. Que amanhã termina o prazo. E nós vamos ao banco pra ver o que que há naquele cofre. Então tá, vamos combinar. Eu passo aqui, você passa lá ou a gente encontra no banco? Senhor, eu desculpe voltar a tocar nesse assunto, doutor Montenegro, mas eu continuo achando que Herbert tinha muito dinheiro no exterior. Eu creio que sim, doutora Rafaela. Mas ele não me deixou instruções sobre os dólares no exterior. O senhor tem certeza? Absoluta. Eu acho que o Herbert gastou o dinheiro que tinha lá fora. Não acredito, doutor Montenegro. Por que não? Porque é impossível. Neste país, qualquer empresário falido tem sempre muito dinheiro no exterior pra garantir o padrão de vida da sua família. Eu sinto muito, doutora Rafaela. Mas eu tenho a impressão que o Herbert fez o que pôde pra salvar as empresas. Mas acho que não conseguiu. Mesmo com os dólares. Volte um pouco ao passado, doutor Montenegro. Há dois anos atrás, Herbert devia ter uma fortuna no exterior. Eu acho que sim, doutora Rafaela. Ele falava sempre com Genebra. Ah. A Suíça. A Suíça é um país maravilhoso. Eu deveria ter nascido lá. É um país pequeno. Fácil se viver. Outro dia mesmo, ouviu uma definição primorosa sobre a Suíça. Acho que foi num filme, se não me engano. Dizia assim, a Suíça só tem três coisas ótimas. Relógios, chocolates e dólares de ladrões. Realmente, é um comentário muito engraçado. E o número da conta dele em Genebra, doutor Montenegro, o senhor não conhecia? Sinceramente, não, dona Rafaela. E não duvide disso. Eu lhe dou a minha palavra de honra. Esse é um assunto muito pessoal. O Herbert jamais tocou nisso comigo. Tudo bem. Eu acredito, doutor Montenegro, claro. É uma pena. Esse dinheiro viria tão a calhar na nossa situação, não é mesmo? Mas, enfim, o que nos resta agora é enfrentar o problema. Com altivez. Se o amor esconde algum segredo, Você fez eu descobrir que não Foi assim que eu perdi O medo Te abri Dois e com nove, é que... A senhora não esqueceu a sua chave, não é? Não. Está aqui. Então, fique à vontade. Quando a senhora terminar, eu estou esperando lá fora. Muito obrigada. Com licença. O que você está esperando, Rosemary? Mercedes, eu... Eu estou apavorada. Estou apavorada. Rosemary, você está me deixando aflita. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas... Eu estou morrendo de medo. Meu amor, medo do quê? Ele não deixou instruções bem claras? Ele não disse... Ele não foi, Rosemary? Ele não deixou instruções. Ele não deixou instruções. Ele deixou. Ele falou vinte dias, Rosemary. Claro. Claro, claro. Vamos... Então... Coragem. Rosemary. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Ai...